Música Então gente, aqui cada espaço foi pensado com muito amor e carinho para receber todo mundo nessa clínica aqui maravilhosa Projeto Graça Breno, esse lado aqui na Zona Sul Convido todo mundo a conhecer aqui a YUP Clínica Vou mostrar gente os detalhes da circulação Por que? Porque circulação a gente tem que pensar com muito amor e carinho Porque a circulação é um espaço muito importante de cada projeto E aqui gente, qual foi o recurso que nós utilizamos? As nossas Boas Elis, em toda clínica, tá? Toda clínica tem detalhe de Boas Elis Porque Boas Elis é muito prático É fácil de instalar e tem um custo e benefício ótimo Outra solução aqui que nós utilizamos, tá? A cor, porque a cor é identidade visual, gente E aí cor, ela é importante Ela tem que marcar Quem chega aqui na clínica tem que se impactar E já reconhecer essa cor Ah, chegou, já sabe que aqui está no YUP Clínica Gente, aqui, esse corredor nós valorizamos com telas Seguindo aí o desejo dos clientes, né? Porque as clientes, perdão Porque as clientes elas são duas mulheres aí Muito, muito batalhadoras Duas mulheres empreendedoras Que vieram aí com uma proposta muito bacana De levar a beleza pra todo mundo Então aqui na YUP Clínica Não atende só o público feminino O público masculino também Então por isso que aqui tudo foi pensado com muito amor e carinho E tudo foi pensado, né? As cores aí, pra não diferenciar Então aqui foi trabalhado muito a cor do charvoal E foi trabalhado muito a cor branca, tá? Pra dar essa sensação de amplitude Então aqui, gente, nós temos os corredores Que todos os corredores, tá? Eles têm essa proposta, né? De ter essa identidade visual E vou mostrar pra vocês o detalhe, tá? Ai, gente, todas as portas, ó Todas as portas e puxadores, tá? Estão também no perfil dourado Gente, todas as bancadas e mesas de atendimento Nós também estamos utilizando o MDF, tá? São dois MDF Aquele lá da entrada que eu mostrei pra vocês, ó Lá daquele painel lindo Que é esse aqui Que ele tem essa textura marmorizada Então dá a sensação de que nós temos uma pedra, né? Isso é um recurso muito legal, gente Porque esse MDF, ele... Ninguém percebe, né? Que é um MDF, né? As pessoas chegam aqui e tocam, ó Então toda a clínica foi utilizada Bancadas e mesas de atendimento no mesmo MDF